Para nós estarmos plantando a pimenta jamaicana amarela, precisaremos da muda. Eu plantei a partir de sementes. Caso queira aprender, estarei deixando quando esse vídeo terminar como sugestão o vídeo. A muda tem menos de um mês que foi semeada. O tamanho do vaso para plantar nossa pimenta estarei utilizando de 3,5 litros. E a terra estarei utilizando terra vegetal com humus de minhoca, em uma proporção de 70% de terra vegetal e 30% do composto de humus de minhoca. Depois de colocar a terra no vaso, usando a sua mão, faça uma cova no meio do vaso aonde você vai colocar a muda. Retire a sua muda do copo plástico com cuidado para não abalar o torrão. Feito isso, centralize a muda no vaso e complete com terra. Após esse processo, é importante fazer a primeira rega da pimenta. Você vai ergar sua pimenta com frequência, jamais deixando a planta encharcada. Forneça ao seu pé de pimenta bastante luz solar, pois a pimenta gosta de bastante sol. A seguir, deixarei para você como sugestão o vídeo de como germinar a pimenta jamaicana yellow, essa que plantamos hoje no vídeo. Deixe um like, comente aqui embaixo, se inscreva se não for inscrito e aquele grande abraço. Te encontro no próximo vídeo.